Fala pessoal, beleza? Todo mundo tá falando aí, todo mundo fazendo vídeo sobre o possível fim da RX 6600M onde acabou basicamente o estoque dela em duas lojas grandes que estava vendendo. Inclusive uma delas era essa 51 RISC e a outra era a SOIL. Acabando o estoque dessas empresas, a única que está vendendo aumentou muito o preço dessa placa e muitas pessoas achando inviável comprar essa placa de vídeo logo. Vem a pergunta, e agora, qual placa de vídeo comprar? Qual é o novo custo-benefício? Eu particularmente já sabia que a 6600M teria um estoque bastante limitado, já que eles estão utilizando chip de notebook. Inclusive eu até comentei comigo meu, falei assim, caramba, da onde está vindo isso aí, hein? Porque eu quero saber qual o fim disso. Eu imaginava que o fim iria acontecer, eu sinceramente não esperava que seria tão rápido assim. A gente vai ver ainda se vai voltar o estoque ou não. Então eu mandei uma mensagem para o vendedor, ele não me deu assim 100% certeza se vai voltar ou não, mas vamos ficar no aguardo. A questão é, qual placa de vídeo comprar agora? Acabou a 6600M, vamos dizer assim. Qual comprar agora? Pessoal, comprem a RX 6600. É a versão sem o M. Eu vi muita gente comentando aí, a placa entrega 3% só a mais. Eu discordo, tá? Isso depende muito do jogo. Tem jogos que chega a ser 7% a 8% mais forte. Por exemplo, no Azone. Nos testes que eu vi, certo? Eu ainda não tenho uma placa, eu comprei ela inclusive, a RX 6600, para eu fazer testes contra a 6600M. Mas nos testes que eu vi de alguns canais gringos, jogos como por exemplo, o Azone, Fortnite, não é só 3% a diferença, chega a bater 8%, ou seja, é uma placa de vídeo superior, tá galera? E tá custando aí no meu Telegram, a última vez que apareceu, na faixa de 1.200 reais. Eu considero um bom preço, porque a sua concorrência, a sua concorrente, vamos dizer assim, que seria a RTX 2060 ou a 3050, é inferior à RX 6600, entregando bastante FPS a mais. Inclusive, eu vi jogos como por exemplo, The Witcher, que enquanto a 2060 estava a 90 FPS, a RX 6600 estava lá na caixa, na faixa dos 115 a 120 FPS, ou seja, na minha visão bem superior. Ah, eu também vi algumas pessoas comentando sobre a questão da temperatura da RX 6600. Pessoal, temperatura normal de uma placa de vídeo, certo? Não é uma coisa absurda como a 6600M, porque a 6600M, galera, é uma placa de... É a RX 6600, certo? Consumindo bem menos, porque foi feito para notebooks. Notebooks, você sabe que não tem a dissipação que um computador tem, por exemplo, né? Então, obviamente, eles têm que fazer um nerf ali na questão do TDP, para a placa consumir menos e, consequentemente, ela esquentar menos. Óbvio que não vai ter uma temperatura igual da 6600M, porém, a 6600M é um ponto fora da curva também na questão da temperatura, assim também como a RTX 3050, uma placa de vídeo bastante fria. Em testes, por exemplo, que eu vi da RX 3050 com um fã só, a placa de vídeo, em alguns casos, ficou até abaixo dos 60 graus, assim como a RX 6600M. A RX 6600, a depender do modelo, ou vitesses, ficou todas abaixo ali dos 75, 77 graus, o que é uma temperatura ok, mas quando chegar a placa, a gente vai dar uma observada nessa questão da temperatura, beleza? Pessoal, a RX 6600M foi basicamente um ponto fora da curva. Foi algo que não acontecia há séculos, tanto que eu considerei como a placa mais custo-benefício da história, porque isso não existiu. Ela basicamente quebrou o mercado, certo? Infelizmente, aí, se não voltar, né? Quem comprou, comprou, mas fiquem tranquilos que está tendo opções boas também, não significa que acabou o mundo. Para mim, sinceramente falando, a RX 6600M ainda é um excelente custo-benefício. Pô, R$ 1.200,00 ali você paga e consegue. Tem um FPS superou a 2060M que, sei lá, está de R$ 1.400,00, R$ 1.500,00, eu considero uma coisa muito boa. Melhor, por exemplo, do que vocês estarem comprando 1660Ti, a 1650 no Brasil, que é basicamente o preço de um RX 6600 no Aliexpress. Então, na minha visão, essa é a placa de vídeo no momento, RX 6600. Deixa aí nos comentários se você concorda aí com a minha opinião ou não. Cada um vai ter uma interpretação aí, cada um tem sua opinião, e isso é legal demais, tá? Então é isso, galera. Vídeozinho rápido mesmo, só para informar vocês aí que com o fim do 6600M, eu indico vocês comprar a RX 6600.